Durantes, as semanas que chegam, sóis sempre colocados frente a frente com as situações inacabadas que precisam ter as suas energias requalificadas e elevadas para os reinos da luz. Assim também é com os que pertencem às trevas que não têm nenhum controle sobre o vosso futuro. Esse poder foi tirado deles, graças ao desempeno, dos trabalhadores da luz em terra, que nos deram permissão, mediante o seu livro-arbítrio, para, cada vez mais, intervir. Sabe-se, também, que não ficou bem explicado para o povo, o que aconteceu com o MH-370, meses atrás. Essa é uma das coisas, que pouco a pouco, começarão, a vir à tona sobre o que de fato aconteceu. Nenhuma alma, enfrenta alguma situação que não esteja em seu plano preestabelecido, mas antes, elas escolhem, em muitos casos, amorosamente, ser instrumentos para o despertar de muitas outras. A luz de todas elas envolvidas, assim como a daqueles desejosos que a verdade apareça, está encorralando os que pertencem às trevas, contra a parede e a verdade, não demorará a aparecer. Isso é mais uma prova de que o amor, a tudo pode vencer, e o vosso futuro está assegurado, onde a vossa Mãe Terra terá, totalmente, a sua forma original restabelecida. A verdade vos será revelada dia a dia. Mesmo aqueles que se negam a ver as provas mais concretas não conseguirão negligenciar mais, e serão arrastados pela luz mais alta que está a banhá-los. O que mais importa, neste momento, meus queridos, é que mantenhais as vossas mentes livres de julgamentos e medos, para que possais ancorar a maior quantidade de luz que consigais a fim de alavancar a elevação das almas que estão a vós à volta. Quando fazeis isso, criais um vórtex de luz poderoso que arrasta tudo e todos que estão ao vosso redor. Criais um campo eletromagnético tão poderoso que o efeito é sentido, tanto nas dimensões mais altas, quanto nas mais baixas. Sabemos que, para muitos de vós, isso possa soar, um tanto quanto exagerado, mas quando, gradualmente, perceberdes, quem realmente sois, e o que de fato viestes fazer neste planeta, jubilar-vos-eis, e agradecereis aos céus pela dádiva que tendes. Muitos que leem as nossas mensagens através deste canal, e de muitos outros, questionam-se se não estão a ser enganados por séries de vibração negativa, ou mesmo pelo canal. Sabe-se, meus queridos seres, que a energia que sentes em vossos corações é a prova de que de fato, estamos a nos comunicar convosco, e que há muitos eons, esse processo dava-se com outros canais. Muitos dos escritos sagrados que vos são mostrados pelas vossas instituições religiosas vêm, de um processo de canalização. O mais conhecido deles entre vós, é a Bíblia que, em boa parte, foi canalizada de forma pura e verdadeira. É sabido, também, que foi adulterada, para que os que pertencem às trevas pudessem ter um maior controle sobre vós, mas sabe-se, mais ainda, que sóis capazes de discernir o que vem da Luz e o que não vem da Luz. Entendam, meus queridos, que a nossa intenção é de fazer-vos, ver, o vosso verdadeiro potencial como seres soberanos, e assim, juntando-vos a nós, limparmos a Mãe Terra, para restaurá-la por completo. Para isso, é preciso que acrediteis, na voz do vosso coração, é preciso que deis espaço para que o vosso Eu, vos inspire por completo e consigais unir-vos, a nós, de forma completa, sem dúvidas ou escárnios. As nossas mensagens, ao longo das eras, e agora de forma mais intensa, são dadas devido ao direito por vós, dado de nos aproximarmos, para que juntos possamos trabalhar. Se quiserdes saber se de fato as nossas mensagens são reais, se essa mesma que agora lêdes, é real, mergulhai, em vosso ser, fechai os vossos olhos, e buscai ali no mais íntimo. Acreditai, meus queridos, o vosso coração nunca vos irá enganar, e podeis, sempre seguir o que ele vos disser. Sabe-se que há muitos outros seres de intenção negativa que tentam se passar por nós, sempre que podem, e é permitido a eles. Isso lhes é permitido, para que também consigais aprender a discernir as fontes reais das falsas. Nós não somos superiores a vós, nem a nenhum outro ser, porque somos todos um. No entanto, considerais que estáis na Terra também para expandir os vossos níveis de consciência e aprimorar as vossas capacidades de discernimento, já que estáis estudando as energias mais baixas do Universo, para que consigais entendê-las e dominá-las com o vosso amor. Sendo assim, situações onde deveis colocar o vosso discernimento em ação, são necessárias, para aprimorar-vos, e saber o que vibra a luz, e o que não vibra, de forma a não ser enganados. Convidamos a todos para criar esse espaço de aceitação e entendimento, para que tudo o que vos chegar não seja um fardo, mas mais uma oportunidade de exercitar-des as vossas faculdades sublimes. Ouvimos muitas vezes de vós, mas uma mensagem diz uma coisa, e outra diz outra. Em que, acreditar? Queridos, dizemos para vós, que deveis, seguir, o vosso coração. A dúvida, é irmã primária do medo e não deveis ouvidos a ela. Procurai, o espaço sagrado do vosso coração e ali encontrareis a resposta. Não ouvisteis dos mestres que caminharam no vosso meio, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Deixai, queridos, que a verdade vos liberte e não há outra forma de encontrar-des essa verdade, se não através do mergulho em vosso interior. Não encontraréis nenhuma resposta no mundo externo, apenas em vosso interior. Outras pessoas questionam severamente do porquê algumas mensagens nossas parecem repetir constantemente. Queridos, sabeis que não são apenas vós que estáis neste processo de despertar. Há muitas outras almas que iniciam o seu trajeto de retorno, ao lar, neste exato momento. Aquilo que vos já ouvisteis há um tempo atrás, elas ainda não ouviram, por isso, em alguns casos, algumas palavras repetidas são necessárias. Considerai, também, que o universo é multidimensional, e assim como uma mensagem atende a vós, nesta realidade, pode não atender a outros, em outra realidade. Assim como pode não atender a vossa, pode atender a outros. Sendo assim, mantende o vosso coração, em harmonia, para que a luz continue a ancorar e a verdade possa-vos ser revelada. Somente neste espaço de aceitação e amor, é que sereis, arrastados para as verdades que vos foram ocultadas. Somente assim conseguireis o acesso, aos registros akáshicos. Somente assim tereis os vossos corpos cristalizados. Somente assim tereis, todas as vossas dores diminuídas, e em consequência, terminadas. Somente com o amor, e aceitação, meus queridos. Eu sou Saluza de Sirius, e agradeço, imensamente, a cada um de vós, meus companheiros em terra, por dar-lhes a mim a oportunidade de mais uma vez me comunicar com todos vós. Em nome da Confederação Galáctica, eu vos abençoo. E digo que nós estamos a vos ouvir constantemente. Nós temos em nossa base de dados todas as informações que precisamos e podemos achar qualquer um de vós, onde estejais. Portanto, acredita aí que não estáis sozinhos e que estamos sempre a vos escutar. Crede que as vossas preces sempre são ouvidas, mas considerai, que precisais criar o espaço para que consigamos nos comunicar convosco. Gabriel, grato meu amado Saluza, por me acordar com sua luz, e carinho, para dar essa mensagem.